Estamos de volta e agora é hora de conferir o dia de beleza que Karina Glasser ofereceu para suas clientes aqui na Andalu. Vamos dar uma olhada. Agora é hora de a gente conhecer um pouquinho sobre a Red Iron e eu tenho o prazer de conversar com a Alessandra, que é técnica dessa marca que a Karina está trazendo aqui para a Andalu. Alessandra, conta para a gente um pouquinho sobre a Red Iron. Oi, boa tarde. A Red Iron é uma linha profissional. Ela só é encontrada em salões de beleza, os melhores, com certeza. E a Andalu agora está fazendo esse grande lançamento aqui em Americana com toda a linha da Red Iron. A Red Iron é uma linha completa, ela tem toda a linha de tratamento, nutrição, cauterização e a linha de cliente, que é o shampoo, as máscaras, as ampolas, que hoje é a sensação do momento. Então todos os produtos, inclusive a parte química, que são colorações, é encontrada aqui na Andalu. E com certeza vocês vão se apaixonar pelo produto. Alessandra, e as pessoas que vão fazer esses tratamentos profissionais aqui da Andalu, assim como a Silvana que está aqui do nosso lado, eles têm um aprendizado, eles têm um ensino para poder manipular todos esses produtos para que saia realmente o resultado esperado? Sim, tem sim. Além de a Red Iron ter um centro técnico em Rio Claro, que é aqui muito próximo, né, de Americana, nós temos alguns técnicos que trabalham em cada cidade, dando treinamento para cada salão, para cada pessoa que trabalha com o nosso produto. Então eles ficam habilitados a usar o produto mesmo. Olha, meu cabelo é um cabelo fino e tal, qual seria o tratamento da Red Iron que você indicaria para um cabelo como o meu? Olha, hoje a gente tem, assim, uma gama enorme de produtos para cabelos finos. Hoje, em especial, a gente está fazendo uma nutrição, que é uma máscara nova, de Ojon, e a gente está lançando e a gente vai aplicar no seu cabelo e finalizando com uma ampola especial, que é a Multi Repair, você vai amar. Qual vai ser o resultado disso? Confiram, vocês vão se surpreender. E olha só, gente, quem vai fazer esse tratamento em mim, a gente vai aproveitar que eu estou por aqui, né, adoro um tratamento capilar, vocês sabem disso. E a Karina, que sempre cuida de mim, me produz para o programa Máxima, é a Silvana. A Silvana, que é profissional nova aqui na Analu. Aliás, Silvana, seja muito bem-vinda à equipe da Analu, tenho certeza que você vai desenvolver um trabalho muito bacana por aqui, viu? Obrigada. Então vamos para o tratamento? Vamos sim, com certeza. Bom, gente, enquanto ela vai aqui lavando o meu cabelo, a primeira sensação desse tratamento foi uma refrescância, a Alessandra estava me explicando, porque ele tem menta e a sensação de limpeza é fantástica, né? Fantástica, ele dá essa sensação de refrescância, é muito gostoso e é justamente essa sensação que dá essa distingência e ativa a circulação sanguínea. Alessandra, eu já conversei com vários profissionais ligados à área de beleza e uma dica muito importante que eu quero dar para o pessoal de casa, eu acho que ninguém melhor do que você poderia falar sobre isso, é o cuidado na hora de lavar os cabelos, da profissional que está lavando, porque dependendo da forma como é lavado, você pode até prejudicar o seu cabelo, né? Totalmente. Geralmente as pessoas viram uma teia de aranha o cabelo. E na verdade o shampoo tem que ser ativado na mão, aplicado no couro, massageado levemente no couro cabeludo, porque se você ativa muito a glândula sebácea, você produz mais oleosidade. Então geralmente a gente ativa, faz uma espuma e essa espuma a gente puxa para comprimento e ponta. É o suficiente para a limpeza total dos fios. É necessário que seja lavado duas vezes o cabelo? Só se você ficou alguns dias sem lavar, então se você tem muita oleosidade, resíduo de produto, mousse, pomadas, né? Então é legal que se lave para ter uma espuma mesmo para retirar todo o resíduo de produto. A gente está observando aqui esse produto que você está segurando na mão. Esse shampoo vai estar disponível para as clientes aqui da Analu comprarem para levar para casa, para manter esse tratamento de forma contínua. Com certeza, já tem no salão da Analu todos os produtos. Essa embalagem, inclusive, que eu estou segurando é já a embalagem de revenda. A gente tem a embalagem profissional e de revenda. E aqui a gente já está no segundo passo. A Alessandra vai explicar para a gente o que ela está fazendo. Alessandra, qual é o procedimento agora? Agora nós vamos aplicar uma máscara de OJOM, que é de revitalização. Ela aplica, massageia por uns 3 a 5 minutos, retira e a gente já segue para o terceiro passo. Então vamos para a aplicação. E olha só pessoal, quando eu disse que era rápido, eu não imaginava que fosse tão rápido assim. 3 minutos depois ela já está enxaguando o meu cabelo. Depois disso tem um terceiro passo. Exatamente. Agora a gente entra com as ampolas, que é a multi-reperto, para finalizar. Ela é um selante, ela vai deixar o seu cabelo mais macio do que já está. Quanto tempo? 3 minutinhos também. Então 3 minutinhos mágicos e já já vocês conferem o resultado final desse tratamento. Bem pessoal, por aqui. Aqui nós finalizamos finalmente e olha o resultado final. Eu adorei, espero que vocês também tenham gostado. Silvana, você estava me contando que você está começando a trabalhar com o Red Iron agora. Você que é uma profissional, que já tem anos de mercado, o que você achou? Olha, eu achei o produto maravilhoso. A gente percebe o resultado logo no lavatório. O cabelo fica mais hidratado, mais macio, ele recupera bem mais rápido. E na cadeira então ele fica fantástico. Você já tratou várias clientes da Ana Lua aqui hoje, nesse dia de beleza que a Ana Lua está oferecendo. Qual foi a sensação que você teve das clientes? Elas realmente aprovaram, gostaram? O que você achou? Com certeza eu achei maravilhoso e a gente percebe na expressão das clientes, o sorriso, a satisfação de realmente o produto ter dado um bom resultado. Bom, pelo tamanho desse sorriso aqui, vocês podem imaginar que eu também adorei o resultado desse tratamento. Nós continuamos por aqui na Ana Lua conferindo esse dia de beleza. Bem, o meu tratamento eu já finalizei e quem também acabou de sair da cadeira foi a Renata. Renata, o que você fez no seu cabelo hoje? Eu acabei de hidratar com o Red Iron. O que você achou? Olha, eu gostei bastante. Você tem um cabelo loiro, cabelo loiro eu sei, vem disso, dá bastante trabalho. Você achou que vale a pena fazer esse tratamento, que é um tratamento que está chegando novo aqui. Às vezes a gente tem uma certa resistência de fazer algo que a gente não conhece tão bem e você aprovou realmente. Aprovei, comprei o kit, já usei sábado e está aprovadíssimo. O cabelo da Renata ficou realmente muito lindo. De verdade mesmo, eu gostei muito do kit. Parabéns, ficou ótimo. Obrigada, o seu também. Tenho um grande prazer de conversar com o Val e com a Regiane, que são da Transuere. E hoje vieram prestigiar a Karina nesse dia especial, um dia de beleza e também aniversário da Karina e o Val. O Val não poderia faltar, né? Então, a Kar é uma graça como pessoa, né? E a gente, com parceiros e amigos de negócios, e a hora que ela falou que ia ter o evento, eu fiz questão de vir dar um beijo nela. Não vim antes que não deu tempo, só que saí do serviço e vim direto, dá um beijo nela. O pessoal da Transuere que hoje ofereceu alguns brindes para os clientes que passaram aqui na Karina para curtir esse dia especial. O Regiane é até cliente, né? Sou, sou cliente. A Kar me conquistou e eu falei assim, nossa, Kar, não sabia que você era uma profissional tão competente como é. E como a gente fez a parceria no Shoots Day, eu fiquei assim, apaixonada pelo trabalho dela. Já vim aqui e fazia sobrancelha, tudo, mas aí acabei conhecendo ela de pertinho e me apaixonei por ela. Um beijo, Kar, tá tudo muito lindo e desejo muito sucesso pra você. Agora nós temos o imenso prazer de conversar com a anfitriã Karina, que hoje está num dia iluminado. Sucesso, o evento é o aniversário dela. Karina, parabéns, felicidades pra você, tudo de bom, muito sucesso. Tá emocionante isso aqui hoje, né? Ai, Ju, obrigada. Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo, a gente se vê toda semana na produção, tudo. E hoje é um dia muito especial, porque depois de sete anos eu devia fazer um evento aqui, receber vocês. Por coincidência real, foi o dia do meu aniversário. Então não tem um lugar mais gostoso de a gente passar o aniversário da gente, com pessoas que a gente gosta, num espaço que a gente gosta, eu me dedico muito a esse espaço. Então eu tô bastante feliz por isso. Karina, falando um pouquinho sobre o evento, conta pra gente o que você proporcionou hoje aqui pras suas clientes. Olha, a gente proporcionou um ambiente aconchegante, com maquiagem, com as meninas recepcionando, pra dar um carinho pra cliente, nossos parceiros estão oferecendo presentes também, né? Nós vamos sortear pra elas, os tratamentos foram feitos durante o evento também. Então assim, eu tô muito feliz porque você poder cuidar de quem sempre confia no nosso trabalho, isso vale muito a pena. Eu acho que não tinha forma melhor de apresentar esse novo tratamento aqui que a Analu está oferecendo pras suas clientes do que fazer esse evento, todo mundo super satisfeito. Karina, vou aproveitar que eu tô conversando com você, a gente já falou pro pessoal aqui de casa, vale ressaltar, a Karina é quem faz as produções do Mass, mas às vezes vocês me veem super arrumadas aí e falam Nossa, como a Juta é bonita hoje! Essa moça aqui é responsável por isso, viu? E agora chegando à TV Todo Dia também com o seu programa, Make TV, que já está fazendo grande sucesso, essa mulherada não fala de outra coisa. Como tem sido pra você essa experiência nova? Ju, eu tô muito feliz porque eu ser convidada pra fazer esse programa é um reconhecimento do meu trabalho. O pessoal da TV Todo Dia sempre me acolheu, sempre me aconchegou, faz um ano que eu tô lá com vocês, parece que até faz muito mais. Faz mais, faz mais. É, o Máximo fez um ano, a gente parou pra pensar, né? Verdade, começamos juntas. Eu até falo parabéns porque também eu adoro assistir o Máximo, eu tô sempre ligada. Agora a Make TV, a Patrícia, o Del Vino, todo mundo que tá se dedicando à produção, eu tô feliz porque nem eu imaginava que eu poderia estar fazendo isso. Então isso é uma realização e é o resultado do meu trabalho, eu acho, porque eu faço com tanto carinho, com tanta dedicação. E agora a gravação no programa, eu tô me surpreendendo cada vez mais, porque... Conta pra gente um pouquinho sobre essas gravações, a gente tem maior curiosidade pra saber como é que tá rolando. Ah, é legal, a gente tá fazendo numa produtora bem conceituada, eu tô muito feliz porque a gente tá pensando em cada detalhe, em cada acabamento. O pessoal que tá tendo carinho por mim, porque não adianta só eu querer fazer o melhor. É quem cuida disso pra acontecer, que tem que pensar no melhor também. E a equipe da TV Todo Dia tá me surpreendendo a cada dia pela dedicação deles, pela edição, pela produção. Então, assim, não tenho nem o que falar. Eu queria que todo mundo assistisse, ele vai passar todos os dias, às 8 da noite. É assim, gente, vocês assistem a Karina às 8 da noite, fica ligadinho, logo depois dela vem o Máxima, tá? A gente tá coladinha ali na grade da TV Todo Dia, né, Karina? Olha, a gente vai mandar beijo, uma prova. É isso mesmo, é isso mesmo. Né, a gente, então, aí todo dia, às 8 da noite, um programa inédito por semana. Então, assim, eu vou tá dando dicas de maquiagem, de cabelo, vou receber convidados, vou receber dicas, vou ensinar. Ah, então, assim, eu tô muito feliz, Ju, muito mesmo, e eu quero te receber de convidada lá, hein? Já está marcado, e o dia que a gente for, a gente faz o making of, pra mostrar pra vocês aí de casa também. Com certeza, Karina, esse programa vai bombar, eu não tenho a menor dúvida disso. Você é muito didática, merece, trabalha demais, quem trabalha merece ter sucesso, e estamos juntos. E mais uma vez, parabéns pelo evento, parabéns pelo aniversário. Obrigada, Ju, eu agradeço muito de você estar aqui. E agradeço toda a TV também, por me dar a oportunidade de mostrar o trabalho. E agradeço toda a equipe, Analu, porque sem essa equipe, gente, a gente não faz nada. Não adianta a gente fazer uma divulgação, uma propaganda. A propaganda é muito boa pra atrair a cliente até a gente, mas se a equipe não for boa, não fizer um trabalho que seja lindo, agradável, a cliente aconchegante aqui, a cliente não vai voltar. Ah, então, a equipe Analu tá de parabéns, a Analu Americana, a Analu Santa Bárbara, tá todo mundo de parabéns, e eu agradeço muito a sua presença aqui, ó. Isso tudo reflete essa moça aqui, obrigada. E por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Construem acompanhando o programa Máxima pelo nosso Facebook, Programa Máxima. Um grande beijo e até a próxima. Máxima.